Quando é a melhor hora para fazermos uma liquidação de um estoque ou algum produto que parece estar encalhado? O fato é que eu não devo olhar para o estoque, eu devo olhar para a minha meta. Eu preciso me perguntar, o que me aproxima ou me afasta da minha meta? Se você tem um estoque de produtos que ainda tem muito valor agregado e que você pode ainda conseguir um bom valor por esses produtos e você tem tempo e caixa para isso, não é hora de fazer uma liquidação. Mas se você tem uma outra oportunidade e precisa do recurso que aquele estoque representa, é hora de você liquidá-lo. É hora de você conseguir mais prazo do que rentabilidade. Você liquida um estoque para conseguir o caixa rapidamente e buscar novas oportunidades. Quando não, se ainda há valor agregado e você tem tempo para isso e caixa para manter o estoque, mantenha e continue fazendo o processo de vendas naturalmente. Obrigado. Obrigado.